Olá, fãs do mangá Naruto, principalmente a molecada, os jovens, né? Hoje vocês devem estar em festa, porque é o aniversário do seu criador, né? O japonês Masashi Kishimoto, Masashi Kishimoto, certo? Que criou o personagem Naruto em 1999, que se transformou nessa série posteriormente, né? E também criou outros mangás, como Karakuri de 96, que recebeu muitos prêmios na época, tá? Então, parabéns para quem curte o Naruto. Aqui na família o pessoal de vez em quando assiste um pouquinho. Eu só dou uma olhadinha, uma olhadinha, né? O criador do Naruto nasceu em Katsuta, lá no Japão, e continua, é um jovem, né? Continua, nasceu em 1974, continua produzindo muito e parece que vem novidades por aí. Você que está por aí, curta o Vitrine do Jiba.